A solenidade de entrega das medalhas, o Guardião da Zona da Mata, aconteceu na Igreja Avivamento Bíblico, aos militares agraciados. Este evento, de acordo com o comandante, Tiago Campos, faz parte ainda dos eventos em comemoração ao aniversário do batalhão. De render homenagens a policiais militares, personalidades civis, instituições, autoridades, todas aquelas pessoas que durante muito tempo contribuíram para o trabalho da Polícia Militar na Zona da Mata, agora no décimo batalhão. Nós somos efetivamente gratos e felizes por toda a colaboração que nós podemos receber. A nossa instituição é uma instituição que gosta de respeitabilidade e não trabalha só, trabalha com amigos e parceiros. Então, fica aqui os meus agradecimentos de todo o coração, especialmente aos policiais militares que comigo labutam. É um privilégio, uma honra, uma satisfação poder trabalhar com eles. Agradeço a Deus, a minha família e ao comando da nossa instituição a possibilidade de estar aqui. Dia de festa, felicidade a todos. Cada um desses que foram homenageados hoje, de alguma forma, desempenharam algum papel em prol da sociedade? Sim, todos eles fazem, de modo direto ou indiretamente, segurança pública. Até aqueles mais anônimos, mais discretos, contribuem para o trabalho que a Polícia Militar faz. E nós sabemos, sem vaidade, que a Polícia Militar presta um trabalho relevante. Não nos envaidecemos, isso é ponto para que continuemos trabalhando cada vez mais. Então, todos, 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 todos os homenageados fazem com a Polícia Militar um pouco de segurança pública. A medalha tem, por finalidade, distinguir e galardoar anualmente os militares. A importância é o reconhecimento que a gente tem, o trabalho que a gente faz dentro do batalhão, o reconhecimento do comando, de tudo o que a gente faz, todos os policiais que estão sendo agraciados hoje. Isso aqui demonstra, sim, o reconhecimento do trabalho que a gente vem prestando para a sociedade. E isso é importante para a gente. Uma solenidade para homenagear 170 pessoas, entre elas militares e civis. Cada um recebeu uma medalha de honra. É um serviço prestado à comunidade, tanto aqui no município de Olindimora, quanto nas cidades vizinhas, onde o 10º Batalhão aqui de Olindimora comanda. O evento também homenageou os militares que já estão na reserva, assim como o Tenente Ney. Para nós é extremamente gratificante, é um orgulho, depois de ter ombriado com tantos valorosos colegas, estar sendo lembrado para receber essa comenda, que muito nos honra, nos orgulha e nos gratifica. Sabemos que combatemos o bom combate, guardamos a nossa fé e encerramos a nossa carreira. E a condição militar é uma condição diferenciada. E que nós, mesmo na reserva remunerada, estamos aí na condição de, quando solicitado, quando instado a somar com os companheiros da ativa, assim o faremos. E assim é que determina, e o sentimento é sempre de contribuir, de servir a sociedade. Ainda lembrando do juramento que fizemos lá no início, de defender a sociedade, inclusive com o sacrifício da própria vida. E ser lembrado sempre é muito bom, e muito nos honra. E muito obrigado ao comandante do 10º Batalhão, o Major Campos, ao Coronel Almeida, o nosso Comandante-Geral, por essa comenda aí, por mais essa honraria. Além dos militares, personalidades civis e instituições que tenham prestados relevantes serviços e contribuições para a unidade e comunidade. Eu fiquei extremamente feliz, muito honrada de ter recebido a comanda, então, da Polícia Militar. Eu só agradeço, só tenho a agradecer. E sempre foi parceira nossa, da Vigilância Epidemiológica. Nós estivemos vacinando todo o batalhão, e eles sempre foram disponíveis para a gente. Nos acompanharam desde o primeiro momento, quando a primeira chegada da vacina, até os últimos lotes, que aí foram abertos, já para não precisar mais de escolta. E eu só tenho a agradecer, eu estou muito honrada, muito emocionada com essa medalha. Um trabalho que vale a pena fazer com carinho, com atenção e ser reconhecida. Com certeza. Nós, profissionais da saúde, sendo representados por mim, recebendo essa medalha, estamos muito felizes, muito gratos. E é um reconhecimento por todo o nosso trabalho, toda a dedicação desse um ano e meio de pandemia.